Rafa, agora vamos falar sobre as tabelas de frete? Para quem não está familiarizado com isso, além do seu próprio e-commerce, você pode ter a necessidade de usar tabelas de frete, que são chamadas de tabela de contingência em marketplace. Mesmo que esse marketplace te dê a etiqueta, que por exemplo é o caso da B2W, ele pede para você subir uma tabela de contingência. A tabela de contingência serve para quando tem uma falha, um bug total de cálculo, ele não consegue encontrar a resposta desse frete, ele vai e busca nessa tabela, certo? Esse é um dos motivos que, por exemplo, o melhor envio nunca cai, porque todo cálculo é sempre feito internamente. Então pode sair do ar o servidor da transportadora, pode sair do ar o servidor do correio, pode sair do ar, você sempre vai ter a resposta de frete. Então a função da tabela de contingência é exatamente a mesma, é criar um backup para que ele possa calcular o frete em caso de erro. Ale, existe muita contingência? Eu acredito que a incidência não é tão grande quando a gente olha para grandes canais, mas em momentos de grande volume ela acontece com certeza, tá? Então em B2W, Amazon você tem que subir o seu frete personalizado, a gente tem Via Varejo, Carrefour, Magazine Luiza, em todos eles você precisa subir uma tabela de contingência, tá certo? Então o Rafa vai mostrar para a gente a tabela que já está automática e disponível, então tem algumas opções, e existe uma opção padrão do melhor envio que traz os dados para você manipular. Então você vai conseguir modelar a sua tabela de acordo com o que for necessário. Então ela não vai estar igualzinho a uma tabela do Magalu, por exemplo, mas ela vai ter todos os dados que você precisa para preencher a tabela do Magalu. Você vai copiar e vai colar, tá certo? Então, Rafa, bora estar contigo, eu vou até tomar um café. Não, mentira, eu estou aqui. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela aqui então, que o Alexandre que me explicou no início, porque eu só sei gravar vídeo e editar, essa coisa de tecnologia aqui eu não estou ligado. Mas vamos lá. É tranquilo, três pontinhos, compartilhar a tela. O Rafa está brincando com isso, mas o cara é mais youtuber do que tudo ali, entendeu? É o nosso influenciador de pelotas. O pessoal para ele em pelotas para tirar foto. Que barbaridade. Ô, Rafa, você... Está aqui, está na tela, manda bala. Aí? Você comentou que teve atualização no plugin da Amazon que você precisa gravar? O Wellington já está pedindo lá no chat, ó. Fala, pessoal, eu estou precisando de um auxílio na instalação do plugin da Amazon. Olha lá, ó, viu? Olha aí, ó, então, era isso que eu estava falando para o Nogueira antes da gente entrar aqui no webinar, que o pessoal tem pedido bastante, gente, a atualização do tutorial ali do plugin da Amazon. Então, a gente vai providenciar. A gente já está a caminho. Então, a gente já tem alguns vídeos planejados, né, para agora esse próximo mês, mas está ali nas nossas orações, como diz o ditado. Bom, gente, eu não sei se está aparecendo aí para vocês o painel de controle aqui. Eu estou na conta do Iago, nosso colega aqui do setor de parcerias. Milionária essa conta, hein? Milionária essa conta. Olha ali, ó. Já tem quase milzão ali para gastar em frente. Exatamente. Então, gente, para quem não conhece, porque a gente tem aqui no Melhor Envio, você consegue colocar o valor do frete que você quer. O valor, sei lá, o frete deu R$25, você pode apenas colocar R$25, mas se você quiser colocar mais crédito, também pode. Aí pode deixar ali R$1.000 e ir descontando na medida que você for gerando as suas etiquetas de frete. Por isso que ele tem ali um saldo grande. Mas então, ó, aqui no painel de controle do Melhor Envio, gente, a gente vai nessa aba aqui, ó, integrações. E aqui nela vão estar todas as integrações que o Melhor Envio tem, ó. Está dividido por setores aqui, ó. Os ERPs, hubs e marketplaces. E aqui abaixo as plataformas de e-commerce. Como a gente tem um setor aqui de parcerias que trabalha bastante, a gente tem muitas integrações com plataformas de e-commerce, em que a nossa cotação aparece no carrinho de compras e para alguns também aparece a experiência completa. A etiqueta também de envio dá para ser por aqui. Enfim, mas o que a gente quer é essa parte aqui, ó, onde está no item, no sub-item, hubs e marketplaces, a gente quer o gerador de tabelas, né? Como a Lei explicou aí no início, ele é muito importante. Agora vai carregar um pouquinho aqui, olha só. Tabela de frete, né? Aqui está explicando, né? Use essa seção para registrar as principais características utilizadas na entrega das suas encomendas, enfim. E a gente vai colocar aqui, ó. Aqui, ó, abaixo tem os modelos que a gente exporta, que é o modelo Melhor Envio, que é um modelo, gente, que ele vai ter as informações padrão. Ou seja, vai ter o seu CEP de origem, o CEP inicial, o CEP final, peso mínimo, peso máximo, preço do frete, né? O prazo mínimo e o prazo máximo, o fator de cubagem da transportadora que a gente vai gerar, o serviço e o ad valorem, né? Que é o seguro da carga. Então, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui azul, ó, Gerar tabela. E aqui vai perguntar, ó, a identificação da tabela. Então, aqui na identificação, eu vou colocar, sei lá, Melhor Envio, que é a tabela que eu vou exportar primeiro. Depois, o CEP de origem. Vou colocar esse aqui, aqui da minha cidade. Pelotas. Então, a deseja informar preço e prazo adicional, ou seja, se você quiser colocar, né, algum valor adicional e tal, ou informar um pacote padrão, né? Se você tem alguma caixa que você sempre utiliza para as suas ferramentas, para as suas, para a sua embalagem ali, uma caixa padrão, sempre envia pela mesma caixa. Depois, aqui, ó, plataforma de marketplace, a gente vai adicionar o Melhor Envio, que é a que eu recém falei, que tem as informações. Aqui, gente, ó, a gente trabalha com duas transportadoras, que é Correios, com todos os três serviços dos Correios que a gente tem, que é o Mini Envios, o PAC e o Sedex. Mini, para quem não sabe, o Mini Envios é um serviço novo aqui na nossa plataforma. São serviços, é um serviço, gente, para pequenos volumes, porque, geralmente, as pessoas que tinham volumes menores, né, elas acabavam fazendo aí uma embalagem e tal que poderia se assemelhar a documentos, né? Então, na internet tem vários vídeos disso, né? Então, por conta disso, os Correios, eles pensaram numa maneira de ter embalagens menores, né, de até 3 centímetros de altura, é mercadoria ali dentro e assegurar, né, os lojistas, né, do produto que está ali dentro, né, que o produto que está ali dentro, ele tem um valor. Então, se acontece qualquer coisa, é uma maneira do lojista ser assegurado, né, se acontecer qualquer coisa. Se você não envia naquele sistema, você corre o risco de, se acontecer qualquer coisa com a mercadoria, você perder a mercadoria, né? Então, pensando nisso, foi criado o Mini, né, e a gente oferece o Mini aqui na nossa plataforma, que é para pequenos objetos. Aqui, ó, transportadoras, ó, aqui correios, eu vou selecionar, e aqui os serviços, ó. Então, por exemplo, se eu tenho na minha loja itens, né, produtos que fazem parte desses 3 serviços, eu vou ter que baixar uma tabela para cada um, né? Isso quem mexe com tabela já sabe, né? Aqui eu vou escolher o PAC, e aqui eu vou colocar gerar tabela. Aqui, gente, bem fácil, ó, a tabela foi enviada para o e-mail que você tem cadastrado aqui na plataforma. Então, aqui, diz que vai ser gerado em até 48 horas e tal, mas é bem menos. Ontem eu fiz isso e acabou gerando na hora mesmo. Daqui a pouco chega aqui no meu e-mail. Ontem gerou na hora, gente, agora que a gente está ao vivo aqui, quando vê, pode demorar mais um pouquinho. Mas qualquer coisa você pega de ontem. Ontem ela gerou a tabela aqui, eu vou sair aqui do meu e-mail. Bom, aqui, ó, deixa eu voltar para integrações. Nesse caso, a gente gerou uma que vai ter todos os valores de PAC com a nossa origem, correto? Aqui, acabei de... Oi? Nesse caso, a gente acabou de gerar uma tabela que tem todos os fretes de PAC com a origem do meu CEP, correto? Isso, com a origem do CEP que eu cadastrei, isso mesmo. E aí eu... Aqui, ó, foi. Eu posso baixar também pela plataforma, né, ó, a questão do e-mail também não interfere. Mas aqui, ó, vai abrir a página no Excel com essas informações. Olha só, gente, a Carol me explicou, olha só que rateada como isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Claro, eu estou pela conta do Iago, como é que eu vou receber a tabela pelo meu e-mail, né, gente? Não tem como. Verdade. Se eu abrir a simulação aqui, dizendo que eu ia compartilhar pela conta do Iago, que eu estou com o notebook dele aqui e tal, mas enfim, né? Olha só, aqui, ó, tem o CEP de origem, né, que você colocou, o CEP inicial, o CEP final, o peso mínimo, o máximo, né, o preço dos fretes, os prazos, né? O fator de cubagem dos correios, que é 6 mil, o serviço que eu escolhi, o PAC, né, e aqui o seguro da carga. Então, gente, são essas informações aqui. Óbvio que vai ter alguns lugares, né, algumas plataformas que não vão ter essas opções. A gente tem plataformas aí, a B2W, por exemplo, ela tem essas informações, mas não é tal e qual está aqui. Lá tu pode colocar região, CEP inicial, final, peso mínimo e máximo, ele também diz a quantidade de dias. Então, não é nessa ordem ter informações que não tem. Sim. Mas aí, né, o que era... Até nesse caso, como eu falei, eles vão ajustar as informações, mas é bem mais fácil copiar e colar do que não tê-las. E um outro ponto também, normalmente, tabelas de frete, tá, gente? Eles ficam, as tabelas, ficam mais caras do que uma simulação em tempo real. Por quê? Porque a simulação em tempo real, ela leva em consideração, item a item, ela leva em consideração os dados precisos do seu item. Então, ele pega o seu produto para aquele momento, naquele exato momento, calcula certinho e responde. A tabela, muitas vezes, ainda mais dependendo da regra do marketplace, ela não consegue ser 100% precisa. Então, às vezes, ela vai estar um pouquinho fora o valor, tá? E aí, o que a gente faz é, se você quiser, na região que você controla mais, que normalmente é a sua cidade, você pode fazer um ajuste manual ali, se você achar necessário esse ajuste, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri